Quando eu tava atrás de comprar minha Skeleton Blue Jam, eu acabei conhecendo alguns colecionadores, a maioria deles da China, que além de possuir a Skeleton Blue Jam, tinham também uma coleção insana de skins. Um deles tinha um item que me surpreendeu, algo que eu nunca, mano, acreditei que era possível existir no CS, porque envolviam diversos Titans holográficos e uma skin um tanto quanto estranha, digamos assim. O colecionador em questão é dono da quinta Skeleton Case Harnet Compattern 403, né, que tem o quinto menor float, esse float aqui de 0.19, muito parecida com a minha, né, uma diferença apenas ali de 0.05 no float. E quando eu tava atrás de comprar uma 403, ele foi uma das pessoas que eu conversei pra ver se estavam dispostos a me vender. O único problema é que como ele era da China, ele queria a moeda chinesa, ele queria mais ou menos cento e poucos mil dólares na moeda chinesa, e aí não foi possível fazer um negócio com ele. Só que como acabei virando amigo dele na Steam, conversando um pouco no Twitter também, hip Twitter inclusive, né, Twitter foi banido, eu comprava muitas skins raras pelo Twitter, às vezes apareciam algumas skins de vocês também, mas hoje em dia eu vou comprar apenas no Instagram, então compra skins no Instagram se você estiver precisando vender alguma ou seu inventário inteiro, me chama. Conheci esse colecionador aqui da China, o Saeko, né, a galera chama ele só de Saeko, mas o nick dele é Saeko Yoyo. Ele tem uma coleção insana de skins, já teve várias colecionáveis, só que tem uma no inventário dele, que, cara, dá dó, dá dó. Ele coloca ele aqui orgulhosamente como o primeiro item do Showcase, reparem aqui ó, onde tá meu mouse, é uma AK Vanilla, e por que será que esse cara colocou uma AK Vanilla, AK padrão do CS2, no Showcase dele? Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. E aí E aí Tchau, tchau. Eu inspecionei a skin dele aqui, vou cortar o suspense. Basicamente, esse cara em algum momento da vida dele aplicou 4 Titans holográficos na AK-47 Vanilla. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que eu já tinha visto esse item no passado, mas eu tinha até esquecido que ele existia. E quando, conversando com esse curacionador, eu adicionei ele na Steam pela primeira vez e analisei todos os itens inventários dele, eu fiquei de cara quando eu vi essa K-Vanilla lá. Ele parece que até se orgulha de uma certa forma de possuir esse craft, mas assim, com certeza às vezes ele perde o sono durante a noite pensando que cagada que eu fiz. Obviamente que isso aqui deve ter acontecido no meados de 2014, quando o Titan era muito barato. E eu acho que ele tem até screenshot. Será que tem screenshot do dia que ele fez esse craft? É, possivelmente esse daqui seja o dia que ele fez o craft, ó. De qualquer forma, esse cara nunca mais precisa se preocupar em comprar outras skins de AK. E nós tínhamos uma coisa em comum, ao mesmo tempo que ele possuía a Skeleton 403, ele possuía também uma Nomad 577. Acho que poucas pessoas no mundo montaram simultaneamente essa dupla, seguraram ao mesmo tempo no inventário a Nomad 577 e a Skeleton 403. Pelo que eu vi no inventário dele, só tem a Skeleton hoje em dia. Ele vendeu possivelmente a Nomad, mas tem uma coleção muito insana aqui e eu queria mostrar pra vocês um dos colecionadores de skins Hightier da China. Um que tá há bastante tempo, é um cara bem antigo aí na comunidade, vocês podem perceber pelo craft na AK dele, né? Então vamos destrinchar esse inventário desse colecionador de skins da China. Cara, a skin mais cara dele seria aquela AK Vanilla, porque talvez, sei lá, se ele quisesse vender a conta... Obviamente que não é permitido você vender sua conta da Steam, né? Contra as regras e tudo mais, mas hipoteticamente, se ele quisesse vender a conta dele, muita gente iria pagar uma nota só pra ter essa AK aqui. Quanto? Não sei, cara. Porque assim, com 100 mil reais, talvez você consiga uma AK meia boca com 4 Titans, uma AK Casey Hardnett com um pouco azul, ou uma AK Blue Laminate, algo do tipo, de qualquer forma. Então não é um item super, hiper, mega, ultra valioso, mas é algo muito raro por se tratar da única AK Vanilla do mundo que alguém teve essa audácia de aplicar os 4 Titans. Eu não acho tão bonito assim esse craft e muito menos genial, né? Eu acho que na verdade é uma... como é que eu posso dizer? Ah, cara, é uma bela de uma burrice, vai, vamos ser sinceros. Vai. É uma burrice total aplicar esses 4 Titans na skin de AK Vanilla, já que as skins Vanilla, né? As skins padrões do CS, que vêm já na sua conta, não são skins, são as armas bases e também não são trocáveis. Talvez a Valve mude isso um dia? Talvez, porque até você, tipo, gera um novo item aqui no seu inventário, né? Esse item aqui, essa AK 47, é gerada como se fosse uma outra skin, né? Um outro item dentro do inventário dele. Porém, é um item com 0.000 float, ou seja, não tem float, não tem pattern. Então é um item virtual, digamos assim, não é um item... como é que eu explico? Todos os itens são virtuais, né? Mas é um item, cara, inexistente, né? É um item na teoria ali, no inventário dele. Não é um item físico, tipo, foda, mano, foda. O cara nunca vai conseguir se livrar disso aqui, se, né, o que for certo continuar sendo certo. Porque eu acho que isso aqui é certo. Ficar lá travado, um item não trocável, né? Acho que a Valve não vai mexer nisso. Mas só pra vocês terem uma base de valor. Cada um desses titans hoje tá custando cerca de 300 mil reais. Então, se ele tivesse segurado esses quatro titans soltos no inventário dele, estariam valendo 1.2 milhão de reais no dia de hoje. Se ele tivesse aplicado, sei lá se foi em 2014 ou 2015, esses titans em uma K Vulcan, Statue Track Factory New, que naquela época era muito baratinha. Ele teria hoje uma skin que vale mais de 800 mil reais e é uma skin trocável, né? É uma skin comercializável. Então, olhando a Vulcan, que era uma skin barata na época, e olhando essa Kavanila aqui, beleza. Me dá uma tristeza total saber que ele deixou de ter uma skin avaliada em quase 1 milhão de reais de trocável pra ter essa parada aqui. Esse Saeko, ele é no mínimo maluco. E se a gente analisa o inventário dele, tem algumas skins high tier. Dá pra ver que provavelmente ele fez mais crafts. Possivelmente ele que aplicou esses stickers dourados aqui em uma HAL 0.000. Ficou tipo uma HAL souvenir. Aqui já foi uma escolha muito boa, porque ele aplicou em um item que é desejado. É uma skin high tier, a HAL, né? Depois, se ele quiser vender essa HAL, que já tem um valor bem alto por causa do float baixíssimo, também vai ter um overpay por causa dos stickers aplicados nela. Ele tem também um craftinho, uma ALG AKIRABARA 0.001. Caríssima essa ALG aqui, tá? Lá na China, a galera gosta demais dessa skin de ALG. Sempre gostaram. Ela vale uma nota. E por ter os stickers, o float 0.001, como eu mostrei pra vocês, a gente pode estar olhando pra uma skin de R$50.000, tá? Que deve ser mais ou menos o valor dessa HAL também aqui com os três zeros depois do ponto. Penso que deve ser uns R$50.000. Ele tem a luva mais cara aqui dele, é uma Vice 0.07. Uma skin que pode custar aí uns R$9.000 a R$10.000, ou seja, na casa de R$50.000. Perfeita essa Vice. Ele tem também uma luva Slingshot Minimal Wear. Acho que essa luva aqui tá custando um pouco mais de R$10.000. E ele tem uma Kingsnake Minimal Wear também. Uma luvinha bem bonita, que pode ter overpay se for bem branquinha aqui, mas a dele não me parece ser muito perfeita não. Então deve estar na casa aí dos R$6.000 a R$7.000. A WP que ele escolheu pra ter aí no momento é uma The Prince, com também adesivos dourados. Eu acho essa skin bem chata, não sei, cara. Acho ela meio sem graça hoje em dia. Quando ela lançou, eu achava mais legal. Ele tá com uma Karambit Gema Doppler Phase 4 perfeitinha aqui no inventário dele. 0.001. Muito bonita mesmo. Parece uma Cyan Beat, só que ela tem bastante verde, então não é. E ele tem o que eu acho que é uma Fire Ice. Nossa, velho. Podia estar mais bonita no CS2, mas essa daqui tá sensacional, porque o corner dela é muito perfeitinho. Essa Fire Ice me deu vontade de ver aqui em game, mas sei lá. Primeiro que tem um pouco vermelho. Segundo que a Valve destruiu as Fire Ice no CS2, né? Não mostra muito aquele vermelhão que mostrava no CSGO. Mas dá pra sentir o nível do colecionador. É um colecionador antigo, né? E bom, o inventário dele vale uma nota. Não dá pra dizer exatamente o valor total, porque tem 33 páginas de skins. Mas, levando em conta que ele tem uma Skeleton 403, que tem um valor mais ou menos aí de 100 mil dólares. E a extensão, tá calculando pelo menos mais 100 mil dólares aqui em itens no inventário dele. Passa de um milhão de reais. E tem alguns crafts também que eu não tô nem levando em conta, né? Skins com float baixo. Tipo, essa Ogikihabara dele, terceiro menor float do mundo. Além disso, ele tem alguns stickers. Tipo, esse Vox Holográfico de Cato 2015. Ele tem sete desses stickers, que estão caros hoje em dia. Só valoriza. Ele tem uma boa quantidade também, 16 stickers. Esse daqui, ó. Que é o Title Holográfico de Cato 2015. Ele tem uns crafts malucos aqui. Tipo, essa Mag7 com quatro Titan Paper de Cato 2015 em 2014. Cada um desses stickers tá custando 15 mil reais hoje em dia. Ele tem outro craft com quatro também. Eu tenho quase certeza que esse cara que fez esses crafts, mano. Tá na cara que ele fez isso aqui em 2014 e guardou até hoje. Ele tem também uma Mi 4 1S padrão, né? A Mi 4 Vanilla. E ele aplicou um Crown Foil aqui nela, cara. Nessa daqui, o estrago não foi tão grande. Ainda bem que ele não aplicou quatro By Powers aqui nessa M4, hein? Ele tem uma grande quantidade de Glock Dragon Tattoo no inventário dele também. Acho que eu sei exatamente o que ele tá planejando fazer pro futuro. Já que essa Glockzinha tá na família da KKZ Harned, né? Tá na coleção da KKZ Harned. Na cor roxa, ou seja, é a skin que pode gerar uma nova KKZ Harned 661 Start Track Factory New. Já que só a Dragon Tattoo pode ser dropada em Factory New. As outras duas, que são a M4 e a USP Dark Water, só dropam em Minimal Air. Então, o fato dele ter algumas dessas aqui no inventário dele com float muito baixo, sugere que ou ele fez em algum momento contratos tentando pegar a KKZ Harned 661, ou vai fazer. Já que, ó, ele tem diversas aqui mesmo. E ele tem um monte de Desert Eagle Hypnotic, ou seja, contratos de troca que falharam. Mas, eu vi aqui também, uma certa quantidade de AKs KZ Harned, né? Então, ele pode ter tentado craftar uma 661 durante a vida dele como colecionador. Talvez ele tenha pensado assim, pô, fui burro lá atrás, né? Colei quatro Titus na minha AK padrão, agora eu vou craftar uma AK 661 pra calar a boca de todo mundo. Mas ainda não conseguiu. Mas, de qualquer forma, o item highlight aqui da coleção dele é a maravilhosa Skeleton 403 que ele tem. Acho que é a que tem um dos menores floats em Field Tested, né? A que tem o quinto menor float do mundo. Então, assim, uma faquinha sensacional. Eu me cocei pra tentar negociar com esse colecionador, mas por ele ser da China, complicou um pouco, né? A comunicação em inglês tava tranquila, mas pagar na moeda da China seria bem difícil. Então, esse item aqui, muito provavelmente, ele vai ficar ainda um tempo com a Skeleton no inventário dele. Mas ele até me perguntou depois se eu não sabia alguém que compraria, depois que eu comprei a minha e tals, né? E falei pra ele que não fazia a menor ideia. É um item difícil, né? Pouca gente tá indo atrás dessa Skeleton. Mas, no momento, eu estou achando ela a faca mais bonita do CS. E já que esse cara tinha a faca mais bonita no inventário dele, eu tinha que dar uma analisadinha nesse Inve. Que tem também a maior maluquice que alguém já fez na história do CS2 envolvendo esse aqui, que é o sticker mais caro do game, cara. A maior doidera que eu já vi e vai ficar pra sempre no inventário dele, essa AK, acompanhando o colecionador durante a jornada dele. Talvez se ele tivesse craftado em uma outra skin de AK, que fosse trocável, ele podia ter vendido lá atrás por um valor muito baixo. Mesmo assim, perdido todo o hype da valorização, né? Então, talvez até que foi bom pra ele ficar com essa AK aí. Não sei. Talvez ele aproveitou bastante e ele gosta de jogar com ela. Esse foi o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de deixar um like. Tamo junto. Falou.